Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Hoje nós vamos aprender como fazer o cone hindu para fazer a limpeza do ouvido e outros benefícios. Vem comigo! Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Um vídeo que eu estou devendo para um inscrito há muito tempo e hoje nós vamos aprender sobre como fazer o cone hindu. Eu estou utilizando esse fogareiro elétrico, poderia estar fazendo no fogão, sem problema nenhum, coloquei um alguidar embaixo dele para ele não queimar e não marcar a mesa, só para mostrar para vocês, tá bom? Para fazer isso, nós vamos precisar de uma forma simples, de uma folha de papel, onde nós vamos transformar essa folha de papel num cone, e nós vamos ou com um pedacinho pequeno de fita durex, ou com linha, amarrar e fazer esse cone. Isso é a forma mais correta? Não! É a forma mais prática, que tem uma funcionalidade similar à forma que eu vou falar, que é a forma correta. A criação do cone chinês, ou do cone hindu, e isso é uma técnica que tem mais de 3 mil anos, não se sabe se foi realmente na China ou se foi na Índia que apareceu essa técnica. Sei que foi utilizado por essas culturas, inclusive a tibetana, e realmente com registro de mais de 3 mil anos. A composição correta para se fazer o cone seria utilizando cera de abelha, mel e própolis. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer com uma vela. Deixa eu pegar a vela. Ela já está aqui separadinha para vocês. E nota, esse processo vai ajudar vocês, tanto na questão de superação de um ouvido entupido, ouvido sujo, cheio de cera, para você não ter que passar pelo processo de uma lavagem num hospital ou numa clínica, por exemplo, vai auxiliar você, principalmente se você tem sinusite, além da desobstrução do ouvido, no nariz e na garganta. Observação. Esse processo deve ser feito nos dois ouvidos. Mesmo que eu só esteja com um entupido, eu preciso fazer nos dois. Isso vai causar um relaxamento e um equilíbrio energético como um todo. Vamos lá? Vamos utilizar a vela agora e vamos colocar ela aqui para derreter. Particularmente, eu gosto de quebrar ela em pedaços menores. Auxilia no processo. Vamos esperar a vela derreter. Enquanto isso, eu vou transformando aqui a folha de papel no cone. E é um processo muito tranquilo, meus irmãos. É muito tranquilo. E qualquer um pode fazer. Depois que eu fizer aqui, eu vou mostrar a aplicação para vocês. Lembrando, precisa fazer nos dois ouvidos. Pronto. Feito aqui o cone, eu poderia estar utilizando com a amarração com linha, mas eu utilizei um pedacinho minúsculo de fita durex para ficar mais rápido e prático para mostrar aqui para vocês. Lembrando, isso eu estou mostrando de uma forma rápida e prática para vocês. Sendo que o elemento correto para fazer isso seria uma cera de abelha com mel e própolis. Mas dessa forma que eu utilizo, eu já ajudei minha mãe, já ajudei a mim e mais algumas pessoas. Vocês vão reparar que eu fiz o cone e aqui está muito pequenininho. Eu posso simplesmente vir com uma tesoura e cortar. Porque aí eu vou deixar, digamos assim, numa circunferência correta e melhor para a limpeza do ouvido. Acredito que essa daqui seja a melhor. Estão vendo? Vamos ver se a vela já derreteu. Sim, está vendo? Ficou só os paviozinhos dela. E agora, como é que a gente faz? Nós podemos utilizar um pincel. Como o meu pincel está muito velho, eu peguei esse instrumento de cozinha aqui e vai quebrar o galho hoje. Percebam como vocês têm que jogar para fora. Nós vamos jogar toda a parafina no cone sem deixar que caia para o lado de dentro, tá bom? Somente na área externa do cone. Pense em alguém que é desastrado tentando fazer o mínimo de lambança possível. Uma vela dá para fazer dois cones tranquilamente. Nota! Se forem fazer isso façam com plástico façam com plástico grosso para fazer isso no cone. Senão o plástico que vocês estão utilizando pode simplesmente derreter. Pronto! Eu vou molhar aqui o biquinho. Mas antes eu vou esperar isso aqui secar um pouco para eu não queimar o dedo. Pronto! Nem precisou! Agora é só esperar e está pronto o nosso cone. Bom, meus irmãos, agora nós vamos a parte engraçada do vídeo que é a aplicação. como nós fazemos essa aplicação? Eu posso usar um pedacinho de papelão não tenho papelão aqui a mão vou usar um pedacinho de papel vou fazer um furo no papel vou atravessar o cone e ficou assim está vendo? Uma observação eu fiz ele com a durex mas passem a linha depois que vocês fizeram a vela porque ele vai ficar coladinho mas para não correr risco dele abrir com o calor do fogo que vai entrar aqui então passem a linha só por medida de segurança eu passei aqui está vendo? E agora diz a questão nós fazemos a aplicação assim só que a cabeça é ideal é ideal que tenha uma outra pessoa ajudando você então assim encaixou e você vai acender o fogo e esperar queimar tenha perto a bacia com a água para depois você apagar isso nota lembrando obrigatoriamente fazer nos dois tá bom? até quando eu fico fazendo até quando for confortável se queimou até aqui e aqui já está muito quente está desconfortável para você tranquilo faça mais de uma vez não se deixe queimar não deixe gerar o desconforto vamos lá para ficar bom para terminar o vídeo para ficar engraçado não vou deixar de não fazer vamos lá você vai escutar tipo um além do pequeno o calor é pouco o ideal é ficar com a cabeça totalmente reta tá bom e é um barulhinho muito suave realmente esse barulhinho traz relaxamento meus irmãos obrigado por acompanhar o vídeo até aqui eu vou continuar aqui no meu tratamento muita paz muito axé e até o nosso próximo programa opa peraí João você terminou o vídeo fazendo lá o tratamento beleza mas como é que tu termina o vídeo e não mostra se funcionou calma vamos lá está aqui o restinho do cone até onde foi vamos ver vamos cortar aqui e ver como é que ficou mas também eu não tinha uma tesourinha pior para tentar fazer isso né vamos lá meu ouvido até que não estava tão sujo porque eu já limpei ele algumas vezes olha por dentro quero abrir aqui a pontinha calma aí vamos desenrolar ela na mão até que não saiu tanto saiu mais cera que o meu ouvido estava limpo porque eu já fiz algumas vezes não sei se vocês conseguem ver pouca cera pouca coisa mas é que eu faço pelo menos umas duas três vezes por mês para mim e você que nunca fez experimentar agora sim eu termino o vídeo muita paz muito axé e até o nosso próximo programa e não esqueçam de deixar o like e aí o Legenda Adriana Zanotto